Meu nome é Bruno, sou da cidade do Rio de Janeiro, formei em 2011 o Sistema de Informação e até o final de 2017 eu não havia conseguido nenhuma oportunidade na área. E nesse período eu optei por desistir da área, congressei na faculdade de Direito, já estava mais ou menos no quarto ou quinto período, eu encontrei um amigo de faculdade no shopping e ele perguntou como eu estava e na conversa eu informei que eu havia desistido de informática, não conseguia oportunidade. Ele conversando comigo, foi na mesma época que eu descobri que minha esposa estava grávida e eu não estava legal financeiramente e ele decidiu me ajudar e conseguiu que eu participasse num processo seletivo na empresa na qual ele trabalhava. E eu voltei a estudar informática, traquei a faculdade de Direito e entrei no mundo de desenvolvimento, passei no processo seletivo, hoje trabalho nessa empresa. Chegando lá eu encontrei dificuldades em algumas ferramentas, alguns frameworks, foi quando meu gerente me apresentou ao Algorx. Então eu assisti a alguns workshops do Thiago e decidi dar um voto de confiança, comprei o curso Full Stack Angular e Spring, pois eu tinha muita dificuldade com Spring. E Algorx mudou a minha carreira, eu consegui uma ascensão funcional na empresa, hoje me sinto realizado na área, não me arrependo de ter trancado a faculdade de Direito e ter investido na área de novo. Pretendo continuar estudando diversas outras ferramentas, outros frameworks na Algorx. Forte abraço!